olá pessoal boa tarde mais um vídeo aí como plantar jabuticabeira híbrida na sua casa qual o procedimento e qual terra como você deve transplantar para um vaso de cimento aqui no caso quem está falando é a andréia do canal plantas e flores quem achar que esse vídeo é um vídeo interessante não esquece de se inscrever e da seu like aí para poder me ajudar ainda nesse canal tudo bem então vamos lá aqui nós temos a terra essa terra aqui que eu vou plantar ela é misturada terra vegetal com areola e adubo esterco de boi aí alguns pedaços ainda de esterco né então assim é eu vou usar essa terra para plantar eu vou usar esse adubo orgânico para colocar por cima aqui está a muda aqui está o vaso pode ser um vaso desse tamanho aí ó porque ela é uma jabuticabeira que ela ela dá o ano todo ela não cresce muito como vocês viram ali e tenho aqui argila para colocar embaixo do vaso quer dizer no fundo do vaso então vamos lá né pessoal colocando primeiramente essa quantidade aqui de argila de argila forrou o fundo do vaso tá ótimo para que a água vinha drenar direitinho né não vinha ficar empoçada e sua jabuticabeira aí morrer nadando então vamos lá depois disso vocês vão colocar a terra eu vou colocar eu vou dar uma pausa rapidinho porque eu tô com uma mão só tá tudo isso vocês vão ver bom eu já coloquei aqui tá tirei ela do saco foi um pouquinho difícil mas ela já está na posição certa coloquei essa quantidade de terra embaixo não sei se você está dando para ver e coloquei ela aqui nessa altura agora a gente vai encher mais de terra aqui gente tá difícil não sei se vai dar para encher esse balde acho que é pouco ainda tá é pouco tem que pegar mais terra acho que esse aqui não vai dar ainda geralmente os vídeos não mostram qual é a terra que tem que ser usada como plantar como que faz para poder realmente a jabuticabeira ser uma jabuticabeira que dê bastante o ano todo então assim eu falei assim não eu vou fazer de passo a passo que aí as pessoas vão saber qual é a terra como faz ah eu não sei como que eu não tenho como é terra vegetal ou adubo gente compra uma terra vegetal ou uma terra adubada com esterco de boi já pronta e faz esse mesmo procedimento eu aqui moro em um sítio então eu tenho muita terra vegetal então eu compro só o esterco e misturo com a areola agora quem não tem essa terra compra uma terra adubada com esterco de boi que vai fazer o mesmo efeito e mistura um pouco de areola entendeu se caso você acha que na terra não tá legal não tá pretinha não tá bonita mas não tem problema se você não tiver areola também não tem problema o bom é que seja uma terra adubada principalmente já certinho porque ela vinha tá produzindo e tá feliz ali com aquela terra tá bom vamos continuar aí colocando a terra aí só um minuto então aqui eu consegui colocar o restante da terra tá encheu tem que deixar um espaço pra colocar essa terra orgânica o que que é uma terra orgânica uma terra que você vai lá eu aqui eu faço assim tá gente tenho lá um lugar que é um tanque velho coloco um pouco de terra a terra vegetal e começo a colocar casca de legume só casca de legume tá vendo tem batata então assim essa terra fica uma terra muito adubada com adubo orgânico que faz muito bem pra ela então ela já vai com o adubo que é o esterco de boi com mais esse aqui né que é o adubo orgânico então não tem como a sua planta não ficar bonita não tem como a sua jabuticabeira não produzir então assim gente essa aqui é uma que eu tô plantando agora daqui um tempo eu vou fazer outro vídeo mostrando ela frutificando essa aqui eu plantei tem uns quatro dias atrás tá eu também tô já ansiosa guardando os as florzinhas né e essa daqui ela já tá plantada já tem uns dois anos ela já produziu várias vezes ela não para de produzir qual o segredo da jabuticabeira híbrida é essa terra como eu te falei ó está aqui ó as cascas que eu coloquei sempre coloco essa terra por cima gente sol sol e muita água jabuticabeira adora água adora água então assim molhou de manhã deixa sempre assim ó bem molhadinho tá vendo molhou de manhã molhou de noite molhou de manhã molhou de noite olha você vai ter essa jabuticabeira assim toda hora ela acaba de produzir daqui a pouco ela está dando de novo ela não para dizer assim quantas vezes dá no ano não tem como se contar quanto mais água você coloca e uma terra boa para ela não tem como falar quantas vezes ela vai dar no ano tá bom gente essa aqui é uma jabuticabeira híbrida por ela dar o ano inteiro e pequena como está aqui pequenininha vocês estão vendo que ela é bem pequena ela está com bastante galho eu não vejo a hora dessas daqui está do mesmo jeito tá ela era assim pequena assim e agora ela está assim ah eu não quero que ela cresça muito vem aqui gente poda vem aqui cortando os galhos corta os galhos eu aqui eu deixo porque na verdade o que acontece eu deixo só para poder ela ficar bem assim redondinha bonita só que não faz diferença em relação daqui ela só dá aqui entendeu nesse tronco mais grosso vocês podem perceber ó que ela está com essas frutinhas vindo aqui ela vai encher aqui do lado de cá ó isso tudo aqui dela esse isolinho ó não sei se está dando para ver direito vou tentar mostrar esses olhinhos aqui ó é tudo não dá para ver acho que não tudo florzinha entendeu então gente é isso aí já ensinei no caso dei umas dicas aí como plantar e o que fazer depois para que a sua japa de cabera não pare de dar frutinho e é isso aqui ó agora só molhar bastante e deixar que ela vai dar começar a dar o fruto tá bom fica aí a dica mais uma vez quem tiver interesse no caso eu tenho o facebook também é o meu nome lá no facebook é andréia borges quem tiver interesse de comprar comigo tá e o canal plantas e flores gostou da dica dá aí um like e se inscreve para ajudar aí tá bom beijão gente até a próxima tchau